Você dividiu meu coração, sinceramente me perdi, ou então achei meu talismã, eu não devia estar aqui, meu casamento é amanhã, e hoje vim me apaixonar, eu só queria festejar, e vim você me possuir, me ensinar que o amor, não escolhe a hora de chegar, preciso ir, me compor, me preparar, pois amanhã vou decidir, a direção, que vai seguir, meu coração. É, se você promete que vai me amar, o meu compromisso posso cancelar, esse casamento ia dar em nada, 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 nada. É, se você promete que vai me amar, o meu compromisso posso cancelar, esse casamento ia dar em nada, 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 nada. É, como uma noite cheia de prazer, como uma vida inteira com você, eu faço de tudo pra brincar contigo, fica comigo amor. Você dividiu meu coração, sinceramente me perdi, ou então achei meu talismã, eu não devia estar aqui, meu casamento é amanhã, E hoje vim me apaixonar, eu só queria festejar, e vem você me possuir, me ensinar que o amor, não escolhe a hora de chegar, preciso ir, me recompor, me preparar, Pois amanhã vou decidir, a direção, que vai seguir, meu coração. É, se você promete que vai me amar, o meu compromisso posso cancelar, esse casamento ia dar em nada, 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 nada. É, como uma noite cheia de prazer, como uma vida inteira com você, eu faço de tudo pra brincar contigo, fica comigo amor. Meu amor É, se você promete que vai me amar, meu amor. Meu compromisso posso cancelar, meu compromisso posso cancelar, esse casamento ia dar em nada, 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 nada. É, como uma noite cheia de prazer, como uma vida inteira com você, eu faço de tudo pra brincar contigo, fica comigo amor. Meu amor É, se você promete que vai me amar, meu compromisso posso cancelar, esse casamento ia dar em nada, 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 nada. Quero ter você, custe o que custar, pela vida inteira, sonho com você, dona do meu lar, minha companheira. Vou te prometer, posso até jurar, na felicidade, você vai viver, você vai forçar, meu amor de verdade, e as estrelas lá do céu. Eu vou buscar Eu vou te dar E pra nossa união 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 E pra sua união E pra nossa união Eu vou te dar E pra nação comunhão Eternizar É só pra em oração Abençoar E as estrelas do céu Eu vou buscar Beijos com o salão de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar É só pra em oração Abençoar E as estrelas do céu Eu vou buscar Beijos com o salão de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar É só pra em oração Abençoar E as estrelas do céu Não consigo mais ficar Perto de você Pois ao te ver eu chegar Adiante Todo mundo a te olhar Tenho que entender Por que você está Excitante Acho que errei demais Acho que errei demais Eu estou morrendo de saudade Não se vá Longe de você Eu estou metade Vem amar Eu não quero ser mais um amigo Não se vá Não se vá Faço tudo pra ficar contigo Não se vá Vem amar Eu estou morrendo de saudade Não se vá Não se vá Longe de você Eu estou metade Vem amar Eu não quero ser mais um amigo Não se vá Não se vá Faço tudo pra ficar contigo Não se vá Não se vá Longe de você Não se vá Pois ao te ver eu chegar Adiante Todo mundo a te olhar Tenho que entender Por que você está Esse grande Acho que errei demais Fiz coisas que não se faz Porém não acreditei Que podia te perder E dentro do coração O medo da solidão Me obriga a pedir perdão Pra você Ei, ei Vem amar Eu estou morrendo de saudade Não se vá Longe de você Eu sou metade Vem amar Eu não quero ser mais um amigo Não se vá Faço tudo pra ficar contigo Vem amar Eu estou morrendo de saudade Não se vá Não se vá Longe de você Eu sou metade Vem amar Eu não quero ser mais um amigo O que você queria que eu fizesse Você me pediu pra dar um tempo Esperava que você viesse Reviver o nosso sentimento Quando me cansei de te esperar Quando achei alguém pra minha vida Você cisma de voltar Com essa paixão mal resolvida Agora é minha vez Agora é minha vez de te pedir Me dar um tempo Não faz assim Não faz assim Perdoa Eu tô feliz Eu sofri demais Eu sofri demais Te esperando à toa Desculpe, estou a mim Outra pessoa Que direito você tem de vir me censurar Quanto tempo fiquei sem ninguém Agora que encontrei alguém Adeus, meu bem O que você queria que eu fizesse Você me pediu pra dar um tempo Esperava que você viesse Reviver o nosso sentimento Quando me cansei de te esperar Quando achei alguém pra minha vida Você cisma de voltar Com essa paixão mal resolvida Agora é minha vez de te pedir E me dar um tempo E faz assim Perdoa Eu tô feliz Sofri demais Te esperando à toa Desculpe, estou a mundo Outra pessoa Que direito você tem de vir me censurar Quanto tempo fiquei sem ninguém Quanto tempo fiquei sem ninguém Agora que encontrei alguém Adeus, meu bem Adeus Só se eu fosse louco pra brincar com o teu sentimento Um amor Um amor um só é pouco Dois é bom, três é de mais Tira essa loucura do seu pensamento É uma tortura, eu te amo Isso não se faz Não tome essa de viver nenhum romance proibido De passar a noite inteira escondido com alguém Essas aventuras Essas aventuras não tem nada a ver comigo O meu coração é só você e mais no fim Esse clima de ciúme é bobagem O meu sentimento é puro, não é traidor Não vou brincar de amor Sei que não sou nenhum santo Mas eu sou sincero Posso ser romântico e sedutor Mas te amo tanto Tô falando sério Eu não vou brincar de amor De amor Sei que não sou nenhum santo Mas eu sou sincero Posso ser romântico e sedutor Mas te amo tanto Tô falando sério Eu não vou brincar de amor De amor Eu não vou brincar de amor Só se eu fosse louco Pra brincar com o teu sentimento Um amor Um só é pouco Dois é bom Três é demais Tira essa loucura do seu pensamento É uma tortura Eu te amo Isso não se faz Não tome essa de viver nenhum romance proibido De passar a noite inteira escondido com alguém Essas aventuras Essas aventuras não tem nada a ver comigo O meu coração é só você e mais quem Esse clima de ciúme é bobagem O meu sentimento é puro não é traidor Não vou brincar de amor 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 Sei que não sou nenhum santo Mas eu sou sincero Posso ser romântico e sedutor Mas te amo tanto Tô falando sério Eu não vou brincar de amor Meu amor Sei que não sou nenhum santo Mas eu sou sincero Posso ser romântico e sedutor Mas te amo tanto Tô falando sério Eu não vou brincar de amor Que loucura! Sei que não sou nenhum santo Mas eu sou sincero Posso ser romântico e sedutor Mas te amo tanto Tô falando sério Eu não vou brincar de amor Meu amor Sei que não sou nenhum santo Mas eu sou sincero Posso ser romântico e sedutor Mas te amo tanto Tô falando sério Eu não vou brincar de amor Sei que não sou nenhum santo Mas eu sou sincero Já vi que você gosta de samba Então acesse a nossa rádio www.sambadosgêmeos.com Lá você vai ouvir os melhores sambas e pagodes Aqueles que tocaram na década de 80 e 90 Ela me ama no som na cama O nosso amor É de invejar Ela Com ele Não mata a sede Não faz amor Deixa desejar Quando eu sinto meu corpo carente Ela me liga Passando proposta indecente Não dá pra esconder Que a gente se ama se entrega Todo mundo vê Todo mundo vê Que eu morro de amores por ela Ela é a mulher da minha vida Faz amor gostoso Diferente Diferente Ela é demais Ela é demais É muito linda Eu me apaixonei completamente Completamente Ela é a mulher da minha vida Faz amor gostoso Diferente Diferente Ela é demais Diferente É muito linda Ela hum Eu me apaixonei completamente Ela Me ama No som na cama O nosso amor é de invejar Ela com ele no mata a sede Não faz amor, deixa a desejar Quando eu sinto um pouco carente Ela me liga Fazendo proposta indecente Não dá pra esconder Que a gente se ama, se entrega Todo mundo vê Que eu morro de amores por ela Ela é a mulher da minha vida Faz amor gostoso, diferente Ela é demais, é muito linda Eu me apaixonei completamente Completamente Ela é a mulher da minha vida Mas amor gostoso, diferente Ela é demais, é muito linda Eu me apaixonei completamente Eu me apaixonei completamente Meu bem eu faço tudo, eu faço tudo em nome do amor Eu quero esse carinha, esse jeitinho todo seu pra mim Pra mim Me viro pela vez do meu jeito, do jeito que for Uh, uh, uh Pra ter você morena sussurrando bem gostoso assim Me leva pra casa, vida Me deixa de bem com a vida Me leva pro céu, pra lua Lua sem pudor Eu te dou a minha vida Em nome do amor Em nome do amor Eu sou capaz de desafiar o seu desejo a qualquer momento Eu faço planos de potência no futuro Nosso casamento, amor Eu faço tudo pra te ver feliz Se você pede vis, eu te dou muito mais Me pede sim que eu dou Em nome do amor Me leva pra casa, vida Me deixa de bem com a vida Me leva pro céu, pra lua Lua sem pudor Eu te dou a minha vida Até mais alguém duvida Eu te dou o céu, a lua Em nome do amor Meu bem eu faço tudo, eu faço tudo em nome do amor Eu quero esse carinho, esse jeitinho todo seu pra mim Pra mim O brilho pelo avesso do meu jeito, do jeito que for Pra ter você morena sussurrando bem gostoso assim Me leva pra casa, vida Me deixa de bem com a vida Me leva pro céu, pra lua Lua sem pudor Eu te dou a minha vida Até mais alguém duvida Até mais alguém duvida Eu te dou o céu, a lua Em nome do amor Me leva pra casa, vida Me deixa de bem com a vida Me leva pro céu, pra lua Lua sem pudor Eu te dou a minha vida Até mais alguém duvida Eu te dou o céu, eu te dou o céu, a lua Eu te dou o céu, a lua Em nome do amor Eu sou capaz de saciar o seu desejo a qualquer momento Eu faço planos de poupança no futuro, nosso casamento, amor Eu faço tudo pra te ver feliz Se você pede feliz, eu te dou muito mais Se você pede feliz, eu te dou muito mais Me pede sim que eu dou Até mais alguém duvida Até mais alguém duvida Eu te dou o céu, a lua Tem nome do amor Me leva pra casa, vida Me deixa de bem com a vida Me leva pro céu, pra lua Foi tanto tempo namorando no sofá da sala Agarradinha só curtindo a televisão Comendo pipoca ou chupando bala Na despedida Na despedida um beijinho no portão E pouco a pouco a gente foi se conhecendo Aquele troca-troca de intimidade O nosso sentimento foi fortalecendo A cada dia mais aumentando a vontade Se você está afim, eu também estou querendo Vamos aproveitar o que estamos vivendo O nosso amor é de verdade 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 E já estamos na idade Aproveitar o que estamos vivendo O nosso amor é de verdade Que já estamos na idade Vencendo a cada toque a nossa timidez Você precisa e eu preciso Vamos entrar no paraíso Deixar acontecer a nossa primeira vez Foi tanto tempo namorando no sofá da sala Agarradinha só curtindo a televisão Comendo pipoca ou chupando bala Na despedida um beijinho no portão E pouco a pouco a gente foi se conhecendo Aquele troca-troca de intimidade O nosso sentimento foi fortalecendo A cada dia mais aumentando a vontade Se você está afim, eu também estou querendo Vamos aproveitar o que estamos vivendo O nosso amor é de verdade Que já estamos na idade Vencendo a cada toque a nossa timidez Você precisa e eu preciso Vamos entrar no paraíso Deixar acontecer a nossa primeira vez Se você está afim, eu também estou querendo Se você está afim, eu também estou querendo Vamos aproveitar o que estamos vivendo O nosso amor é de verdade Que já estamos na idade Vencendo a cada toque a nossa timidez Vencendo a cada toque a nossa timidez Se você precisa e eu preciso Vamos entrar no paraíso Deixar acontecer a nossa primeira vez Sabe se um dia a gente se encontrar De novo No mesmo aconchego que eu desejo Sentir seu corpo quente No meu corpo Amor Quem sabe Você esteja linda Tomara que eu te conto e venha Sozinha A gente de uma vez matar Saudade Amor Sabe Só Deus pra abençoar Um amor tão lindo assim Não cabe Essa paixão guardada aqui dentro de mim É verdade Estou amando como nunca amei Você é tudo o que sonhei Quero sentir de novo o seu calor É tão bonito a gente se amar Ficar na minha vida Meu amor Eu tenho o mundo inteiro pra te dar Pra te dar Pra te dar Estou amando como nunca amei Estou amando como nunca amei Estou amando como nunca amei Você é tudo o que sonhei Quero sentir de novo o seu calor Quero sentir de novo o seu calor É tão bonito a gente se amar Ficar na minha vida Meu amor Eu tenho o mundo inteiro pra te dar Vamos lá que loucura Eu quero sentir de novo o seu calor É tão bonito a gente se amar Ficar na minha vida Meu amor Eu tenho o mundo inteiro pra te dar Pra te dar Te amar 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 Te amar Pra te dar Te amar Te amar Ontem jurei que nunca mais ia voltar Quis dar um tempo sem ninguém Uma nova vida Mortifiquei meu quarto e sua coração As nossas fotos eu guardei Mas não tem saída Hoje te vi e a minha cabeça mudou Será que eu não me convenci Que o meu sentimento acabou? Mas se você vier me pedir pra voltar Confesso que vou te querer Eu nunca deixei de te amar Amanhã vamos namorar Na chuva sou teu fã e você é minha Uva Teu amor é tudo que eu preciso Pra morrer amassando o paraíso Amanhã vamos namorar na chuva Sou teu fã e você é minha Uva Teu amor é tudo que eu preciso Pra morrer amassando o paraíso Te jurei que nunca mais ia voltar Quis dar um tempo sem ninguém Uma nova vida Teu amor é tudo que eu preciso Teu amor é tudo que eu preciso Teu amor é tudo que eu preciso Que o meu sentimento acabou Mas se você vier me pedir pra voltar Confesso que vou te querer Eu nunca deixei de te querer Eu nunca deixei de te amar Amanhã vamos namorar na chuva Sou teu fã e você é minha Uva Teu amor é tudo que eu preciso Teu amor é tudo que eu preciso Pra morrer amassando o paraíso Amanhã vamos namorar na chuva Sou teu fã e você é minha Uva Teu amor é tudo que eu preciso Preciso Pra morrer amassando o paraíso Amanhã vamos namorar na chuva Sou teu fã e você é minha Uva Tudo parecia uma brincadeira Você lhe olhando a noite inteira Sonhando acordado Pensando besteira O teu corpo me conquistou Você é desejo, é felicidade Quando não te ligo, povo de saudade O nosso romance virou um mistério Tô sentindo que está mais sério Vem meu bem ficar comigo Deixa eu ver teu lindo corpo seduto Quero te cumprir de medo Pois é meu desejo ter o seu calor Ai meu bem que gostaria Se ao menos um dia me dissesse amor Dona da minha alegria Quero todo dia ter o seu amor Vem meu bem ficar comigo Deixa eu ver teu lindo corpo seduto Quero te cumprir de medo Pois é meu desejo ter o seu calor Vem meu bem que gostaria Se ao menos um dia me dissesse amor Dona da minha alegria Quero todo dia ter o seu amor Tudo parecia uma brincadeira Você me olhando a noite inteira Sonhando acordado Pensando besteira O teu corpo me conquistou Você é desejo, é felicidade Quando não te ligo, povo de saudade O nosso romance virou um mistério Tô sentindo que está mais sério Vem meu bem ficar comigo Deixa eu ver teu lindo corpo seduto Quero te cumprir de medo Pois é meu desejo ter o seu calor Ai meu bem que gostaria Se ao menos um dia me dissesse amor Dona da minha alegria Quero todo dia ter o seu amor Vem meu bem ficar comigo Deixa eu ver teu lindo corpo seduto Vem meu bem ficar comigo Deixa eu ver teu lindo corpo seduto Quero te cumprir de medo Pois é meu desejo ter o seu calor Ai meu bem que gostaria Se ao menos um amor Vem meu bem que gostaria Se ao menos um dia me dissesse amor Dona da minha alegria Quero todo dia ter o seu amor Vem meu bem ficar comigo Deixa eu ver teu lindo corpo seduto Quero te cumprir de medo Pois é meu desejo ter o seu calor Vem meu bem que gostaria Se ao menos um dia me dissesse amor Vem meu bem que gostaria Se ao menos um dia me dissesse amor Vem meu bem que gostaria Sabendo um dia me dissesse amor É, é agora, como é que vai fazer? Ah, o bicho vai pegar, né? Cura! Menina que estiver de salto Já pode tirando o seu lugar Os homens que estão sentados Vão se preparando pra se levantar Eu quero ver sambar Eu quero ver sambar Quem não tá fazendo nada Pega uma cerveja pra rapaziada Quem tá de bobeira Controla as cadeiras Melhor ficar longe dessa brincadeira Porque Eu quero ver sambar Eu quero ver sambar Morena, morena Venha com a gente pra cair no samba Pequena, pequena Aqui no meu terreiro só tem gente igual Porque eu quero ver sambar Eu quero ver sambar Samba mãe, samba filho Samba pai, samba filha Também vou cair no samba Eu também tô da família Porque eu quero ver sambar 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 Vou dizer, tem picote do panho Chega mais picolé Olha o prateado dizendo no pé Tem cavaco também, com pandeiro e tantã Eu também vou sambando até de manhã só porque Eu quero ver sambar, eu quero ver sambar Menina que estiver de salto já pode tirando que o bicho vai pegar Os homens que estão sentados vão se preparando pra se levantar Eu quero ver sambar, eu quero ver sambar E não tá fazendo nada, pega uma cerveja pra capacear Ela tem que dar de bobeira, contou nas cadeiras Melhor ficar longe dessa brincadeira porque Eu quero ver sambar, eu quero ver sambar Morena, venha com a gente pra ganhar e no samba Pequena, pequena Aqui no meu carreiro só tem gente de bamba Eu quero ver sambar, eu quero ver sambar Samba mãe, samba filho, samba pai, samba filha Também vou cair no samba que eu também vou da família porque Eu quero ver sambar, eu quero ver sambar Que loucura! Tem que goste do pão, chega mais colher Olha o prateado do centro no pelo Vem cavaco também, com bandeira e tantã Eu também vou sambando até de manhã só porque Eu quero ver sambar, eu quero ver sambar 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 Já vi que você gosta de samba, então acesse a nossa rádio www.sambadosgêmeos.com Lá você vai ouvir os melhores sambas e pagodes, aqueles que tocaram na década de 80 e 90 Chegou sexta-feira, tem festa na roça, vai ter mais de coxa, tem coisa gostosa Você me bebendo até clarear Gente da cidade, gente da lavoura, tem preto com bruno, molado com loura A gente só pensa em voltar pra quebrar Chegou o moreno tocando pandeiro, trazendo a agenda do Rio de Janeiro Peguei o cantão de Messei Batucar Aí que o forró foi ficando maneiro O negão das a bunda, o maior sangueu Seguiu e ficou bom, ficou bom pra dar não Tira a sandália, arrasta o pé Revolta o homem e muita mulher Esse forró já vi que vou me acabar O zamponeiro não quer parar Ele falou que nunca viu Nada melhor que esse forró Brasil Tira a sandália, arrasta o pé Revolta o homem e muita mulher Esse forró já vi que vou me acabar O zamponeiro não quer parar Ele falou que nunca viu Nada melhor que esse forró Brasil Chegou sexta-feira, tem festa na roça Vai ser bate-feira, tem coisa gostosa Dançando em bebê pra teclarear Gente da cidade, gente da lavoura Tem preto, sem branco, lá de canora A gente só tem que se botar pra quebrar Chegou o moreno tocando pandeiro, trazendo a agenda do Rio de Janeiro Peguei o tampão e comecei pra tocar Aí que o forró foi ficando maneiro Meio que o tazado no maior assim E eu sei que ficou bom, ficou bom Tira a sandália, arrasta o pé Revolta o homem e muita mulher Esse forró já vi que vou me acabar O zamponeiro não quer parar Ele falou que nunca viu Nada melhor que esse forró Brasil Vai! Tira a sandália, arrasta o pé Revolta o homem e muita mulher Esse forró já vi que vou me acabar O zamponeiro não quer parar Ele falou que nunca viu Nada melhor que esse forró Brasil Tira a sandália, arrasta o pé Revolta o homem e muita mulher Esse forró já vi que vou me acabar O zamponeiro não quer parar Ele falou que nunca viu Nada melhor que esse forró Brasil Tira a sandália, arrasta o pé Revolta o homem e muita mulher Esse forró já vi que vou me acabar Esse forró já vi que vou me acabar Esse forró já vi que vou me acabar Ele falou que nunca viu Já vi que você gosta de samba Então acesse a nossa rádio www.sambadogêmeos.com Lá você vai ouvir os melhores sambas e pagodes Aqueles que tocaram na década de 80 e 90 Quando vai chegando a hora Me pergunto Deu pra te encontrar Tenho que chegar cheiroso Sou um preto e vaidoso Eu sempre ando na linha e na linha eu quero sempre andar Pra você parar na minha e na minha de vez que amarrar Tenho que chegar nos trilhos pra você logo se apaixonar Eu me ganho de um tique pra poder ficar mais chique Arrasar Vai entrar no seu caminho de um guinda certinho Eu sei que seu charme tem magia E foi nele que eu me amarrei Eu morre no seu coração Eu morro aqui Pego de paixão Eu bem querer Que amarração Eu e você Faço de união Eu morro no seu coração Eu morro aqui Pego de paixão Eu bem querer Que amarração Eu e você Faço de união Quando vai chegando a hora Me perfumo todo pra te encontrar Tenho que chegar cheiroso Sou um preto e vaidoso Eu sempre ando na linha e na linha eu quero sempre andar Pra você parar na minha e na minha de vez que amarrar Tenho que chegar nos trilhos pra você logo se apaixonar Pra me perdi Tique pra poder ficar mais chique Arrasar Vai entrar no seu caminho Tenho que andar certinho Eu sei Que seu charme tem magia E foi nele que eu me amarrei Eu morro no seu coração Eu morro aqui Pego de paixão Eu bem querer Que amarração Eu e você Faço de união Eu morro no seu coração Eu morro aqui Cego de paixão Eu bem querer Que amarração Eu e você Faço de união Eu morro no seu coração Eu morro aqui Cego de paixão Eu nem querer Que amarração Eu e você Faço de união Eu e você Faço de união No seu coração, cego de paixão, eu e você, 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 eu e você. No seu coração, cego de paixão, eu e você, 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 Você dividiu meu coração